Nós temos agora um problema que é um pouquinho mais complicado É uma extensão daquele que nós já resolvemos no vídeo anterior Ou seja, a pergunta é quantos números naturais de três dígitos ou algarismos distintos são pares? Então façamos o seguinte, vamos desenhar de novo a caixinha com três divisões Existem vários jeitos de se resolver esse problema dependendo de qual divisão nós escolhemos como ponto de partida Um jeito de resolver este problema é determinar inicialmente os números ímpares distintos E depois nós encontramos os pares, subtraindo o número total que nós já achamos anteriormente E que era 648, subtraindo dos números ímpares e aí nós temos os pares Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou indicar agora uma ordem de escolha aqui para ficar bem claro O primeiro dígito à direita, por quê? Porque esse aqui envolve mais condições Quantas escolhas eu posso ter aqui para os ímpares? Então nesta última casa nós temos cinco possibilidades Por quê? Porque são os cinco números ímpares Ou seja, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 que poderiam aparecer aqui Agora para a segunda escolha, em vez de usar a casa do meio, eu vou escolher a primeira Então vou indicar, essa aqui vai ser a segunda escolha Nós temos aqui possibilidades para todos os números Exceto, obviamente, o zero e o número ímpar que foi escolhido aqui Portanto nós temos aqui oito possibilidades Agora a última escolha se refere a essa casa do meio E nós temos aqui então todos os números possíveis Exceto aqueles que foram escolhidos nas duas casas anteriores Então novamente nós temos oito possibilidades O número total de ímpares é então dado por 320 O número total de números de três dígitos distintos Nós já determinamos no problema anterior E ele era igual a 648 Portanto os números pares distintos podem ser calculados Simplesmente subtraindo de n o número de números ímpares Ou seja, 328 números pares distintos Vejamos agora o seguinte exemplo Um código usa quatro letras e as palavras deste código podem ter de uma a cinco letras Qual é o número total de palavras do código? Neste código nós temos então palavras que contém Uma letra, duas letras, três letras, quatro letras e cinco letras Nós temos então quatro palavras possíveis com uma letra Porque nós temos quatro letras Nós temos quatro escolhas aqui para a palavra de duas letras Nós temos a primeira e quatro para a segunda Porque elas podem ser, inclusive, podem ser repetidas sem problema nenhum Então nós temos quatro ao quadrado possibilidades Aqui, obviamente, então nós temos quatro vezes quatro vezes quatro Quatro elevado a quatro e aqui quatro elevado a cinco palavras Portanto, o total agora é fácil de calcular Basta somar estes números Isso aqui dá mil trezentos e sessenta e quatro palavras no código Agora é fácil de calcular